Olá! Bem-vindos à nossa aula! Hoje nós vamos conversar sobre Home, sweet home, lar, doce, lar. Você conhece as partes da casa? Kitchen, cozinha. Bathroom, banheiro. Bathroom, quarto. Living room, sala de TV ou sala de estar. Na página 28, nós vamos ouvir e numerar. Listen, ouçam. A kitchen é o número 1, número 1. O bathroom é o número 2, número 2. A living room é o número 3, número 3. O bathroom é o número 4, número 4. Agora, na página 29, on page 29, nós colaremos os stickers, os adesivos. Na página 29, nós temos uma house, uma casa. Vamos colar os adesivos? E depois, nós vamos draw your bedroom, desenhar o seu quarto. Observem, esse espaço está vazio. Onde está sua cama? Onde está seu guarda-roupa? Let's draw! Vamos desenhar! Com o picture T, na página 30, nós precisamos play, brincar. Vamos brincar e guardar os nossos brinquedos depois. Deixar tudo organizado. Look, um robô! Vamos pintar esse robô, let's color! Vamos pintar as partes do robô, número 1, de amarelo e yellow. Número 2, de azul, blue. Número 3, de vermelho, red. Número 4, de verde, green. Número 5, de rosa, pink. Número 6, de orla de laranja. Ok, let's go! Bye, bye!